Agora, agora, pouquinho. Policiais militares encaminharam para a Delegacia Central um cidadão jovem que praticou furto em uma farmácia na área central. Com o rapaz, a PM encontrou um frasco de água oxigenada e uma embalagem de pó descolorante que foram furtados de uma farmácia no calçadão. Com o Isaac e Tiago da Silva Paulo, de 18 anos, que até então não tinha passagens pela polícia, os PMs encontraram uma roupa infantil e uma bolsa, até com etiqueta. Esse indivíduo adentrou a farmácia ali na região central e se encontrava com uma sacola já para fazer o furto ali. Passou em umas gôndolas, colocou dentro esses objetos e saiu da farmácia sem fazer o pagamento. O funcionário da farmácia notou o fato, foi atrás, abordou o indivíduo, trouxe para dentro e acionou a equipe policial. No local ele confessou a prática do furto na farmácia ali, inclusive esses objetos. Essa bolsa, essa roupa infantil de bebê aqui, foi furtada de outro local. Ele não se recorda aonde seria, mas essa bolsa é uma bolsa de marca própria. Se o proprietário, porventura, reconhecer a marca da sua bolsa aqui, a bolsa está apreendida aqui junto à décima, pode colocar aqui ao local para retirar a sua bolsa e também fazer a queixa de furto. Ô Isaac, você pegou ou você chegou a pagar esses produtos? Peguei. O que aconteceu? Só fui e peguei. Você já tinha sido preso antes ou não? Não. Você se arrepende por isso? Se arrependo. Porque ficou ruim para você agora, né? Uma passagem pela polícia, por furto. É. Você queria mudar o visual de repente? Queria ficar loiro. Tá arrependido, então? Como você teve essa ideia de fazer isso? É, não queria muita conversa não, rapaz, queria ficar loiro. Daí foi lá praticar o furto, hein? Eu tenho uns casos que tem uma mentalidade que eu vou te contar um negócio, hein? Por causa de micharia vai arrebentar com o nome, não tinha antecedentes, se arrebenta com a vida por causa de um... Vai fazer o que? Cada um com a sua consciência, né? Tchau.